Amigos das redes sociais da nossa FM, nós estamos aqui nas terras indígenas de Mangueirinha, mais precisamente aqui na comunidade da sede, nesta noite de sábado, o cacique está aqui ao nosso lado, o cacique Gabriel para falar, porque é uma noite de festa, né cacique? Estamos aqui inclusive dentro do estádio que está sendo inaugurado a iluminação, inclusive o nome do estádio também definido, com uma bonita festa, né, nessa ocasião, boa noite. Boa noite Marcos, boa noite aos ouvintes, é uma festa que parecia uma coisa impossível, né? É uma conquista que a gente mostra para a comunidade que é possível quando a gente acredita, é possível quando a gente tem vontade. Cacique, o que está sendo entregue nessa ocasião aqui? Dá para ver que uma iluminação moderna aqui, né, além de outras benfeitorias, o nome oficial para o estádio também, né? É, nós estamos dando o nome oficial, o estádio Indígena Parque das Araucárias. E a iluminação, ela faz parte de um projeto de profissionalização, né, do Colorado. O Colorado é o time pioneiro da comunidade e nós caminhamos para a profissionalização e pretendemos aí fazer o lançamento oficial do clube profissional no dia 22 de outubro, com a nossa feira, né, Feira Nacional do Pião. Então vai ser feito o lançamento da profissionalização do clube, é com o time do Gavião KKTG, que é essa camisa que eu estou vestindo aqui. Essa equipe do Gavião é lá do estado do Pará, né? É, o Gavião é do sul do Pará, é da cidade de Marabá, então é o primeiro clube indígena profissional no mundo. E nós aqui vamos ser o segundo. Muito bem, a expectativa, né, Cacique, é para que a equipe disputa o campeonato sessão do país, né? É, a ideia nossa é colocar o nosso pessoal no circuito estadual da federação, né? E, posteriormente, participar da Copa São Paulo, né, de futebol júnior, e tanto no feminino quanto no masculino. Mas o intuito maior é nós combater alcoolismo, droga, dentro da comunidade indígena, nas camadas pequenas, né? Então, como nós não temos nenhum município que tenha esse projeto dentro, e a iniciativa privada também não tem, então o negócio é nós criar esse projeto para que a gente venha a combater, né, erradicar o alcoolismo e a droga no meio do nosso adolescente. E o primeiro passo está dado, né, Cacique, com essa iluminação maravilhosa aqui, né? É, o primeiro passo é esse aqui, né? Então, o segundo passo já temos, é data, dia e hora marcada, né? Dia 22 de outubro é o lançamento oficial do Colorado Profissional. É o Colorado que tem história aqui na Reserva Indígena, né? É, o Colorado foi o time montado, inclusive, pelo meu pai e o final do Ângelo Cretan, né? Então, foi as duas pessoas que montaram o clube, e hoje nós temos, assim, sabe, a enorme satisfação, e de em vida ainda, né, a gente poder profissionalizar e eternizar daí esse clube colorado. Nós temos, além, né, de todo esse trabalho na área esportiva, né, Cacique, um outro projeto que já está sendo trabalhado, é uma feira do Pinhão aqui, né, na Reserva Indígena, inclusive com um show nacional, né? É, nós temos aqui a maior reserva da Araucária do planeta, né, temos o maior pinheiro e tal, então, por que não nós termos a nossa Feira Nacional do Pinhão? Então, é de 18 a 22 de outubro deste ano, e com o encerramento do show do cantor Amado Batista. É um cantor muito conhecido e muito aplaudido pelos índios também. E ele encampou essa causa nossa e vai ser o lançamento oficial do nosso Plano Nacional de Turismo, em que o Amado Batista é o nosso embaixador. Estará aqui, então, vai ser aqui na sede, né? É, vai ser aqui na sede. Logo mais acima ali, a gente está construindo essa arena ali, onde ele vai fazer o show. Então, e vai falar, né, verbalizar isso como nosso embaixador nacional do turismo. É importante, né, Cacique, festa nacional do Pinhão, FENAPIM, né, o nome, né? É a primeira FENAPIM, é a festa nacional do Pinhão. E aberto para a população de maneira em geral de toda a região. Então, para quem gosta, né, do Pinhão e do Amado Batista, vai ser aqui, né? Exatamente. Então, este ano, quem gosta de Pinhão, nós vamos armazenar ele agora, toda a safra do Pinhão daqui, a gente armazena ele para o mês de outubro. A gente vai ter uma diversidade, né, de Pinhão. E também, apresenta o Amado Batista. A gente vai pedir para o pessoal que vai jogar, dar uma... É, de 18 a 22 de outubro. Muito bem, obrigado, Cacique. Tem muitos outros projetos também que vocês já estão trabalhando, né? É, estamos trabalhando ali o projeto de moradia, né? Estamos trabalhando o projeto de produção de alimento. Então, nós já criamos a cooperativa. Então, já criamos o Alicerce para o nosso desenvolvimento. Vamos jogando a técnica. Muito bem, obrigado, Cacique. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço, Marcos. Um grande abraço. Também aqui, nesta ocasião, o Emerson, diretor de esportes, né, da... Lá no município de Coronel Vivida, que representou o prefeito Anderson Barreto, nesta ocasião. Não pôde se fazer presente, né, Emerson? E você está aqui, nesse momento especial, aqui para a Reserva Indígena, né? Boa noite. Boa noite a você, para todos os ouvintes. Sem dúvida, é um prazer enorme poder participar, né, de um empreendimento feito aqui na Reserva Indígena, aí pelo Cacique, Zeca e tal, e todo o pessoal aí envolvido, né? Nós viemos aqui representando o prefeito Anderson. Mas, como é da área esportiva, eu fico feliz em poder estar aqui. Com certeza, se mesmo que o prefeito estivesse, eu gostaria de estar junto, porque tenho tantos conhecidos aqui na Reserva Indígena, e a gente tem que prestigiar e também colocar o nosso apoio, né, enquanto departamento, enquanto parceiros, que a Reserva Indígena aí compõe Mangueirinha, Coronel Vivida e Chopinzinho. Então, tudo que nós pudermos colaborar com a aldeia, com a comunidade indígena, nós, com certeza, viemos aqui propor isso ao Cacique e trazer o abraço do prefeito. Então, fico feliz de ser convidado e ficou muito bom aqui, ficou bonito. A competição promete ser uma competição bem ampla, né, envolve a integração de todas as aldeias. E eu acho que a Reserva está de parabéns pelo aquilo que vai propiciar aos seus moradores aqui da aldeia. É, e deu para sentir que há promessa aí de uma equipe profissional aqui ainda, né? Então, o Cacique, a gente sabe que ele é bem rodado, né, então ele já esteve aí presente em tantos outros estados aí, então ele sabe da importância que o esporte tem e, sem dúvida, é pensar grande, né, de que possa desenvolver o esporte bem, porque eu sempre que acompanhei essa aldeia aqui da Reserva Indígena, principalmente essa aqui de banheirinha, eles sempre foram muito fortes no esporte, né? E com o passar do tempo isso foi se desgastando um pouco, que é natural. Mas eu percebi, assim, que ele tem boas ideias e está pensando grande. Oxalá, tomara que isso se concretize realmente, porque vai ser um grande marco aqui para a nossa região, nos três municípios aí que compõem a aldeia indígena, vai ficar muito bacana. Muito bem, obrigado, Emerson, representando o prefeito Coronel Vivida aqui nesta ocasião, data importante aqui na aldeia indígena, né, nas terras indígenas de Mangueirinha, a solenidade aqui na comunidade da Sete, inauguração aí da iluminação e do novo estádio, né, o Parque das Araucárias nesta noite de sábado. Aqui da Reserva Indígena, informação com Marcos Ferreira.